Eu queria falar, você sabia que o Brasil viveu um momento muito difícil no ano passado, esse ano ainda a gente está vivendo como é que foi pra você, como é que foi a banda nesse momento difícil? Como é que sobreviveu? Como foi pra você ganhar o dinheiro? Porque a pessoa só tem uma profissão, que é a música Como é que foi tudo isso? A paz foi bem complicado, viu? Porque como todo mundo sabe que viver da música não é fácil Principalmente pra gente aqui que está, nós somos suburbanos É bem complicado Eu sobrevivi fazendo alguns bicos mesmo, cara Eu voltei até a trabalhar com ajudante de pedreiro, pode ter certeza Carregou cimento, um metro de aveia Gravilhão, amoragem Carregar bloco A paz já fez isso, mano? A guiada do pedreiro está caro Está caro, é, com certeza É doido E assim, eu falo isso sem nenhuma vergonha mesmo Porque minha mãe mesmo, ela é vendedora Ela trabalha com... ela vende geladinho, ela vende pizza Ela faz salgados pra festa, aniversário, faz bolo, faz muita coisa Anota o número aí pra conversar com a mãe dele Você pode patrocinar a gente Inclusive, vou deixar o número aí pra quem quiser aí Tá bom? É 8611121, tá bom? Pode falar aí, dona Thelma, o nome dela Repete o número 86111121 Então, é isso E já fiz muito bico de ajudante de pedreiro Já trabalhei em padaria também Nessa pandemia eu trabalhei na padaria E assim, antes da pandemia Quando eu tava ainda na banda Melanina Eu tinha um trabalho que eu conciliava, né? A empresa e com a banda Aí, chegou a pandemia e tal Mandou geral se sair da empresa Aí, já sabem o que todo mundo já sabe Nessa complicação toda O que você tá vendo nessa parte da vacina? Rapaz, eu super apoio, né? Claro, né? Todo mundo tem que se vacinar Inclusive, você que tá aí Ouvindo aí Assinar a live E não se vacinou ainda Por favor Imediato vá E tem uma galera também Que se vacinou E não tá indo, né? Tomar a segunda dose Pelo amor de Deus Não façam isso Vamos se vacinar Isso é muito importante Né? Importante pra todos nós, né? Como todo mundo sabe O mundo parou por completo Infelizmente, tem uns que vão até falar pra mim Isaac, você já tomou sua vacina Ainda não Um amigo aqui, Wagner, já tomou Mas assim, graças a Deus Eu vou tomar Ah, não vou tomar não Por que você não vai tomar sua vacina? Ah, porque o presidente falou isso Ah, porque o deputado falou Gente Então Os todos Os especialistas Falei da saúde Será vacina? Com certeza, é isso mesmo Eu nem gosto de entrar muito nesse assunto No vomitivo Que é isso, não Verdade Infelizmente Com certeza Verdade Verdade Inclusive Eu passei por um momento Muito difícil Nos meus últimos Três meses Ninguém sabe, né? Porque as coisas As coisas que acontecem Na nossa família A gente não tem que ficar também falando Mas meu pai e minha madrasta Pegaram covid E eu fiquei super abalado com isso Com medo mesmo De meu pai morrer Fiquei com medo Da minha madrasta morrer também E graças a Deus Meu pai conseguiu sair dessa Eu não gosto nem de falar Porque às vezes Eu até me emociono E só quem Eu costumo dizer Que as pessoas Que Passou por isso Eu tive Eu passei Eu vivi um momento Tão difícil Também Na pandemia Eu perdi uma tia Eu vendo ali Não tinha vaga Em hospital nenhum Para poder Eu vi dentro do quarto Assim Ela passando mal Praticamente morrendo E eu disse assim Poxa, o que é que eu vou fazer? Não tinha o que fazer Você ligar para o hospital Não tem vaga Não tinha SAMU Meu pai Meu pai estava com covid Dentro do quarto Minha mãe Minha irmã Minha mulher Todo mundo dentro de casa Só tinha eu Para poder desembolar Para poder fazer Alimento Suco Aquela coisa toda Minha tia Que Deus o tenha Se foi Não aguentou Eu para resolver Também Meu pai No décimo dia Ficou sentindo Falta de ar Aí foi o desespero Desespero Gente, a gente está comentando Isso sobre covid Para você ver Que a coisa é tão séria Que é importante Você tomar sua vacina É importante você Voltar a tomar Segunda dose Até porque Em três dias Uma lá na rua Disse que não ia Tomar vacina Porque o pastor Disse que Deus revelou Que ela não tinha Que tomar vacina E aí Morreu Tem três dias Morreu Porque não quis tomar vacina Pegou o vírus O vírus veio com toda a força Não tinha um hospital Não tinha Regulação Não tinha feito a regulação Então É importante Você tomar essa vacina Então Para mim Para você Que passou por isso Com certeza Que viu como é a doença realmente Porque Essa galera que Anda fazendo aglomeração Fazendo festa É aquelas pessoas Até que não passou Ainda na família Espero a Deus Que não passe Inclusive Eu perdi Amigos também É Um senhor Chamado Silas Lá em Periperi Muito conhecido Bar do Silas Ali em frente É o Upa de Periperi Ele fazia muitos eventos Ali tinha um barzinho Eu cantava muito ali Voz e violão Perdi ele também Perdemos também Um grande Isso que eu ia falar agora Perdemos um grande músico Chamado Juninho Nery Ele era Violonista Era professor Não era Não era bombinha De faculdade E tal E porra Um cara Super maneiro Super do bem mesmo Eu senti muito mesmo Com a perda dele Então é isso galera Por favor Vocês aí Vamos se vacinar Que essa coisa aí Não está para brincadeira não Tem muita gente ainda Sem acreditar Ainda que isso é sério Mesmo depois de tantas Tantas mortes Aí acontecendo E sem contar Que é mesmo Você que tomou a vacina Depois de 15 dias Procura um posto de saúde Toma também A vacina da gripe Toma da gripe Eu graças a Deus Tomei a primeira dose Já tomei a da gripe Só falta agora Chegar a segunda dose Inclusive meu pai Também já tomou Meu pai e minha madrasta Também já tomaram Primeira dose Glória a Deus Meu pai fechou ontem Fechou ontem A segunda dose Graças a Deus Muito feliz Minha mãe também Já tomou sim Não já tomou A segunda dose A vacina A vacina Lá ele Lá ele Lá ele